Bom dia, vem aí, ator Olha o que é Eu quero paz e arroz Amor é bom e vendedor Eu quero paz e arroz Amor é bom e vendedor Eu quero paz e arroz Amor é bom e vendedor Eu quero paz e arroz Amor é bom e vendedor Vai se virar, vai se virar Eu preciso de um cachorro Eu preciso de um amigo Os meus amigos me abandonaram A minha esponha, pensando que o universo é perigo Eu quero paz e arroz Amor é bom e vendedor Eu quero paz e arroz Amor é bom e vendedor Eu quero paz e arroz Amor é bom e vendedor Amor é bom e vendedor Amor é bom e vem depois Se vira, se vira, eu preciso de um cachorro Eu preciso comigo, meu amigo vem abandonado Pensando que eu tivesse a perigo Eu quero paz e amor Amor é bom e vem depois Eu quero paz e amor Amor é bom e vem depois Eu quero paz e amor Amor é bom e vem depois Eu quero paz e amor Amor é bom e vem depois Vai se vira, vai, se vira Pois alguém, meu amigo, eu preciso de um cachorro Quem me trate com carinho Que me pague de amor Coisas belas da vida Coisas lindas da paz Coisas belas da vida Coisas lindas da paz Vai Eu quero paz e amor Amor é bom e vem depois Eu quero paz e amor Amor é bom e vem depois Eu quero paz e amor Amor é bom e vem depois Eu quero paz e amor Amor é bom e vem depois Eu quero paz e amor Mas agora vai embaixo, que o amor não querunciar Eu quero dar ovo 하나, dar a base de ovas Mas agora vai embaixo, que o amor não quer criar La, 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 la naa 현재 Amém.